E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo muito interessante pra vocês Que anda viralizando muito nas redes sociais, na internet, etc Sobre o remake da Source 2, beleza galera? Um possível remake Isso aí galera, basicamente é uma coisa muito interessante, mano Deu mais de meio milhão de visualização o vídeo Eu não sei se é verdade, tá? Eu não posso falar pra vocês que é verdade porque eu não sei Aqui no canal a gente tá trazendo várias teorias, se você tem uma teoria e quer que o Dany traga aqui pro canal Comenta, entra nos comentários aí, comenta Manda mensagem no privado do Instagram, exclamação Instagram Clamação não, porque o Dany tá fazendo live, né? Mas entra lá no Instagram, dnx__da160, manda lá sua dica, sua opinião, sua sugestão Que a gente pode fazer um vídeo tentando basear na teoria que se você for mandar aí Comenta aqui abaixo pra eu saber também, tá? Antes de começar esse vídeo eu peço muito pra vocês que se inscrevam no canal pro Dany bater os 30 mil inscritos, tá galera? Se nós bater 30 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de uma faca E lembrando que também tem um sorteio das skins do K-Drop, tá galera? Que é uma K, M4 e uma WP, que são as skins mais, assim, high tier do... Vocês mais jogam, entendeu galera? Vai ser tipo um sorteio de um mini inventário Eu vou fazer o formulário, vou liberar pra vocês Então lembrem de depositar lá no K-Drop com o cupom DNX, tá rapaziada? DNXX você ganha R$3 de graça, mais 5% do depósito Foram outros milhares de benefícios O site tá em desconto, tá em promoção Então vale muito a pena você tá entrando dentro do site Tentando fazer algum profite, tá? E aí pessoal, gostaria de ganhar 5% de bônus É apenas usar o cupom DNXCSGO lá dentro do K-Drop Beleza rapaziada? Lembrando que você ganha R$3 E quando você clicar em adicionar fundo Você vai ter 5% de bônus Vários métodos de pagamento pra você tá depositando no site E fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal Incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal DNXCSGO, hein? Após eu ter falado tudo, vou mostrar pra vocês aqui O nome do vídeo então tá Player by CSGO 1 Real Engine 5 Dust 2 Remake Mapa Download, tá? Vamos ver aqui um pouquinho aqui Vou baixar um pouquinho aqui que deve tá alto pra vocês Ó, aqui ele bangou E já apareceu no... Olha isso rapaziada Pra ser sincero, incrivelmente Eu acho que o HUD, tá? Eu acho que esse HUD está um pouco meio grande Sinceramente, tá rapaziada? Tá muito grande Eu não... Galera, comenta aí Na minha opinião Eu não deixaria Eu não deixaria o HUD desse tamanho, mano Porque poderia atrapalhar Mas em compensação de boniteza Eu achei incrível Então o que eles poderiam fazer Nesse caso Mano, o CSGO tem muita coisa pra fazer, véi Sinceramente A partir desse vídeo A gente vai conseguir ver isso, tá galera? Eles poderiam fazer o seguinte Deixar esse HUD um pouco menor, tá? E ele mais realista Mais simples Mais prático, né? O CSGO querendo ou não O HUD dele é muito, muito simples mesmo Tipo, é 100, 100 lá e pronto Acabou Inclusive aqui só tá 100 de vida, né? E o colete? Não tem um colete aqui não Faltou um colete, né mano? E olha só galera Que lindo, mano Que lindo, rapaziada CSGO 1 real Edit Leia a descrição Eu pedi pra ler a descrição Mas não vou ler a descrição também não Sou, sou, sou Diferenciado Vamos lá, rapaziada Vamos ver Aqui a Dust 2 normal, né? Como vocês conhecem Junto com o remake Deixa eu ver Tem câmera lenta, rapaziada? Pra gente ter uma noção Mais ou menos Do que a gente tá vendo, né? Beleza Vou pôr mais câmera lenta ainda Mano, teve Qual que é a diferença aqui, rapaziada? Vamos ver a diferença aqui, ó O matinho aqui Beleza Eu acho que muito é iluminação Tá? Muita iluminação Reflexo Isso deixa o jogo muito realista Os matos Tem mato Mas espalhado A água tá muito realista Normalmente na Dust 2 não tem água Pelo que eu tô vendo aí, né rapaziada? Não tem muita água Ali na Dust 2 normal não tem água, rapaziada Olha isso, mano É muito sinistro, velho Muito bonito Olha, muita água O jogo em si tá lindo Mano, esse mapa aqui, rapaziada Se bobear, é mais leve É mais leve que a Dust 2 atual de hoje, cara Sinceramente Tá muito cara de ser levinho isso aqui, rapaziada Comenta aí Olha lá Tá com a cara de ser leve, cara Olha lá Não parece ser um jogo tão pesado assim, não, rapaziada Não parece que o CSGO vai ficar mais leve, cara Assim, não sei, né? Não sei O que vocês acham, galera? Minha opinião Olha o CSGO como é cheio de detalhes Aqui, ali, pá Construção gigante Que não sei o que é outro E aqui não Aqui é um negócio mais tranquilo Olha esse É bem menor Você pode ver que é menor, tá? Isso aí Esse sistema de competitividade tem que ser visto, né? E aparentemente não tem fundo Não tem TR, né? Deve ser de uma... Será que é diferente? Muito bonito, tá, rapaziada? Muito bonito Lembrando que é teorias, tá, rapaziada? Um remakes Então, tipo assim, né? A gente não sabe Olha a Tiggle disso aqui, rapaziada Olha que coisa incrível A faca A baionetinha no sol Mano, não tem como jogar assim, né? Ninguém é bobo, né, rapaziada? Ninguém é bobo Não tem como jogar assim Pra ser sincero Não tem como jogar assim Como que você vai jogar assim, rapaziada? Que esse sol usado na cara Não tem jeito Não tem condição De você conseguir jogar O CSGO dessa forma Né? Olha lá Descendo o bunker, né? Da Dust 2 Vamos ver como é que ele é Normal Subir o bunker aqui Deu um tirinho aqui Pra, pra, pra Será que tem Tem barulho de Da arma diferente? A Dust 2 é muito Galera, sinceramente Na minha opinião Um dos mapas mais pesados do CS É Dust e Inferno, mano Olha aí, galera Que coisa mais linda, mano Que coisa mais linda, velho Até o tiro na água Pega, rapaziada Que doideira, velho Tiro na água Pega, rapaziada Que incrível, mano Que é bonito Não preciso nem falar, né, rapaziada? Não preciso nem falar Que é bonito Porque De boniteza tem muito Se o CSGO For otimizado E estiver dessa forma aqui Lisinho Nó Vai virar Mano, vai virar febre, velho Sinceramente O CSGO Só não é mais febre também Porque Ele não é muito compatível Com outras plataformas Tipo Xbox One Playstation 4 Entendeu? Inclusive Mais um vídeo Que a gente pode comentar Né? Sobre É Vai ser os próximos vídeos Aí do canal Muito lindo, velho Olha aí, rapaziada Muito lindo Muito lindo Muito lindo mesmo Aqui é o CT, né? Rapaziada Mano Aproveita que você está vendo Esse vídeo aqui Tá? Não sei se o YouTube vai recomendar Meu canal pra você Da próxima vez Se inscreve no canal Mano Deixa o likezão Se inscreve aí Vamos teorizar Bastante coisa aí Dentro do CS Pra gente liberar Contar bastante histórias Pra vocês Pra quem sabe Um dia nós não poder jogar Um CSGO Dessa forma Mais bonito Mais bonito Etc Né, rapaziada Então deixa o like Se inscreva no canal Se você gostou Do comentário Da opinião Se você não gostou Também, mano Comenta aí Por que Entendeu? Vamos tentar Tipo assim Fazer uma coisa legal Aí nos comentários Entendeu? Você fala assim Uma dele Não achei legal Isso aqui Tinha que ser assim Assim assado Eu acho que o CSGO Tem que ser assim Entendeu? Comenta aí Deixa o like Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho